Eu sou o Carlos do Ender e muito bem-vindos ao meu canal, você que gosta de cabelo assim como eu, não é, Ritinha? É. Hoje eu expliquei a minha amiga Ritinha Cross e ela veio fazer o retoque de madeixas. Já precisava. Exatamente. E eu quero saber agora a opinião de vocês, por isso vai aí no nosso vídeo, comenta, partilha e se inscreve. Não é verdade? Já sabem, fiquei ligado e preciso muito da opinião de vocês. E como eu vou fazer hoje na Ritinha? Eu fiz o retoque de madeixas e fiz uma super hidratação da Alphabat, tá? Por isso, beijo e até o próximo vídeo. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.